Hoje a receita aqui em casa, gente, vai ser uma panqueca, mas é uma panqueca, gente, bem saudável, porque ela é com a massa de tapioca. Já imaginou a delícia dessa panqueca? Mas é um recheio bem simplesinho, super fácil e rápido de fazer. Eu sou Romária, bem-vindo aqui no meu canal. Então vamos lá, começar logo essa receita. Então, gente, primeiro eu vou fazer o molho da carne molida, tá? Aqui eu tenho panha de porco, tá? Vou colocar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um pouquinho de alho com sal. Agora eu coloco a carne. Aqui tem 350 gramas de carne. Carne molida, essa carne é patinha, mas pode ser afém, pode ser mousse, pode ser o que ele pede para passar duas vezes no moedor, tá? Aí eu vou refogar essa carne, gente, com uma cebola média, roxa e também um tomate, um tomate sem pele. Vou colocar aqui depois. Aí eu vou deixar agora ela dar uma refogada aqui, não vou ficar mexendo muito mais, porque senão vai dar muita água. Gente, ó, não coloquei mais sal, nem tempero, porque eu provei aqui e tá bom com um pouquinho de tempero que eu coloquei. Não deu muito para a água, ó, tá? Ficou bem sequinho, agora eu vou colocar um pouquinho aqui de colorau. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de pasta decumada. É opcional, tá, gente? Se não fizer, não pode. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, gente, eu venho aqui com a cebola roxa e o tomate. Eu vou colocar mais carne, ó, não deu bastante. Agora, eu vou deixar dar uma mochada aqui, nesse tomate, mas esse tomate, e já volto. Ó, gente, já deu aquela mochada boa, tá bem sequinho, ó, vou desligar o fogo aqui. Agora, eu separei aqui, ó, no cantinho. Vou deixar ali esfriando e vamos fazer a nossa massa. Agora aqui, gente, para a nossa massa, eu vou colocar três ovos inteiros. Uma xícara de 240 ml de leite. Uma xícara de 240 ml de tapioca. Tapioca é essa daqui mesmo, tá, gente? Fazer tapioca na frigideira, aquela bem fininha, tá? Coloca tudo junto aqui, ó. Coloca também o queijo. Daqui a pouco eu coloco o queijo. Vou colocar só uma pitadinha de sal, porque a carne já tem sal. E o queijo também tem sal, não é bom? Deixar assim, um pouquinho sem sal. Bora bater isso aqui. Agora eu põe o queijo parmesão ralado. Aqui tem 40 gramas. Batei mais um pouquinho. Prontinho. Agora vamos lá fazer a nossa panqueca. Aqui, gente, ó. Vou sujar aqui, ó. A nossa frigideira. Um pouquinho de banho. Tá no... Deixei no baixo, tá, gente? Aí eu venho com as pontas, né, assim, ó. Uma concha bem cheia. Coloca assim, ó. E espera ela ficar bem douradinha pra eu poder virar ela. Aí eu vou pôr na cor. Se tiver uma frigideira maior, fica até melhor, porque ela vai ficar maior, né? Essa aqui vai ficar pequena, mas eu não tenho frigideira maior que essa. Aí coloca sempre no baixo pra ela não queimar, né? Ali no fundo. Ó, já tá douradinha aqui, ó. Ó, vou tirar. Coloca aqui do ladinho, ó. Ó. E aí eu venho com a outra concha e vou colocando aqui, ó. Se untou uma vez, não precisa de passar mais na gordura ou azeite aí, se você quiser. Não precisa, tá? O meu aqui, por enquanto, não tá precisando de passar mais óleo, não. Vou fazer com todas aqui e já vou. Prontinho. Agora vamos lá colocar recheio aqui nessa belezura. Ó, gente. Vou passar um pouquinho de gordura aqui, ó. No fundo. Gordurinha que já tava aqui no pincel. E aí, eu vou colocando aqui, ó, o nosso recheio. E aí, eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou colocar aqui, ó. E aí eu venho com mussarela, eu tô meio exagerada pra mussarela, gente. Vai ficar bem queijuda. Só esqueci de uma coisa aqui nessa receita, gente, uma cebolinha. Mas eu vou colocar agora a cebolinha. Olha que lindo o prato, né, gente? Agora eu vou levar lá no forno que já tá esquentando e volto com essa belezura. Gente, olha que belezura. Coloquei no forno então só pra gratinar isso aqui, gente. E olha a delícia desse próximo. Vou tirar aqui agora. Agora eu vou tirar aqui uma panqueca pra eu comer. Não, gente, minha boca tá enchendo, né? Hum, que delícia, gente. Então é isso. Conto com você também pros meus próximos vídeos. Eu agradeço seu tempo até aqui. Tchau! E aí 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 E aí